Fala, galera do YouTube! Beleza? Então, Guilherme aqui. E é o seguinte, galera. Hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de Call of Duty MW2. E dessa vez eu vim trazer, sim, mais um vídeo de dica. E não pula essa introdução, não pula nada, porque tudo nesse vídeo eu explico com os mínimos detalhes. E caso você faça errado, talvez você não consiga acertar o glitch ou o pá muito devagar, beleza? Então, acompanha toda a explicação pra você não se perder, beleza? Então é o seguinte, galera. Nesse vídeo consiste, mais uma vez, naquele modo que eu já trouxe em outros glitches pra vocês. Alguns já foram corrigidos, mas esse é novo, eu testei hoje. E tá funcionando supimpamente, supimpa. Tá brabo demais. Caso alguém tenha dúvida sobre fazer esse glitch, ou preciso de ajuda pra fazer glitch, jogar com a galera, alguma coisa assim, clica no primeiro link da descrição, que lá tá o meu Discord. Lá a gente troca ideia, conversa, joga junto e também forma grupo e conhece pessoas novas, beleza? Então, caso você queira entrar lá, clica no primeiro link da descrição. Lembrando também, caso você queira virar membro aqui no canal, ajuda o canal demais. Paga bem baratinho por mês e ajuda demais. E lá no Discord você tem alguns benefícios, que, sério, são maneiros demais. Então, galera, caso você goste do canal, gosta desse tipo de glitch, gosta do jeito de upar sua arma rápido, não esquece de deixar aquele like zumbra pra se inscrever no canal, caso seja a sua primeira vez aqui, pra você não perder mais nenhum conteúdo como esse aqui, tanto de MW2, Warzone 2, que vai vir logo aí pra frente, que eu sempre vou trazer as melhores gameplays, dicas, vídeos e glitches aqui pra vocês, beleza? Então é isso, eu espero que vocês gostem e bora ir pro vídeo. A primeira coisa é ir mais uma vez naquele modo chamado Montezay, assim. Esse é o modo que tá dando a maioria dos glitches aqui do MW2. Então, você pode ir, você pode escolher a classe que você quiser nesse modo aqui. Agora, esse glitch não vai precisar necessariamente de uma classe como nos outros que precisavam, né? Alguns outros, já que eu já fiz, foram corrigidos, tá bom, galera? Então, caso você veja um outro vídeo de glitch meu e não esteja upando, isso significa que ele foi corrigido, porque foi lançado um patch ontem que corrigiu alguns glitches. Mas esse, hoje mesmo, tá testando esse vídeo que eu estou sendo gravado pra vocês, tá sendo gravado na madrugada do dia que tá sendo postado, então tá tudo bem até agora, não aconteceu nenhuma atualização e tá funcionando perfeitamente. Então, aproveite pra sua arma ser upada o mais rápido possível, beleza? A partir desse momento, no Montezay, eu vou cortar pra quando a gente entrar na partida, beleza? Quando você entrar na partida, você vai cair com um aleatório, a não ser que você caia com algum amigo seu, você jogue em dupla, né? Então tá, aqui você vai estar no lobbyzinho, né, esperando seu amigo entrar, beleza? Quando os dois entrarem, eles vão entrar no helicóptero. Só que, mais uma vez, relembrando vocês, esse modo, pra quem joga no mouse e teclado, reseta todas as vezes as suas configurações. Que nem eu tô fazendo agora, mostrando agora, eu estou voltando as minhas configurações padrões, porque toda vez que eu entro nesse modo, ele reseta todas as suas configurações. Então, é, é triste, então, caso você joga no PC, joga no mouse e teclado, saiba que quando você estiver jogando esse modo, você for entrar pra fazer o glitch, todas as suas configurações vão ser resetadas. Eu aproveito, como eu tenho poucas mudanças, né, ele só reseta a parte dos atalhos, né, as partes de configuração de exibição, configuração de exibibilidade, ele continua as mesmas, beleza? Então, eu aproveito nessa área do helicóptero, só pra voltar os meus atalhos normais, e daí já fica tudo resolvido, beleza? Então tá, chegando no modo aqui do Montezay, você vai aterrissar de helicóptero, aqui nesse lugarzinho brabo, e aqui onde a gente tem as nossas armas, né? Aqui é onde você pode escolher muitas armas, aqui tem a Rappi, aqui tem 12, aqui tem Bazuca, aqui tem Sniper, aqui tem a R, tem muita coisa. Todas as armas que estão aqui são as armas capazes de fazer o glitch, beleza? Tem algumas armas, obviamente não tem todas do jogo, mas a maioria, que muita gente vai estar difícil, como Rocket, Bazuca e 12, vão estar aqui disponíveis pra você dar uma upadinha braba, que vai ser bom demais. Tem várias variedades de armas, e é isso, beleza? A primeira, então, eu fui pra uma arma que eu não tinha upado, né? Eu tinha somente a Signal, essa daí, eu tinha só ela upada até o nível 1, eu só tinha ela nível 1, né? Eu não cheguei a upar essa arma ainda, eu só dei um nível só que eu upei dela, por causa de outro glitch pra mim testar, né? Mas depois eu até mudei de arma. E é o seguinte, o que consiste esse glitch? Esse glitch consiste no seguinte, você vai primeiro cair e pegar a arma que você quiser, mas só dando um aviso rápido. Quando você, se você jogar com aleatório, provavelmente ele vai tentar fazer o glitch também, e os dois vão ficar se reiniciando missão. Minha dica é, tente conversar no bate-papo, tentem se entender pra os dois, ou organizarem pra fazer os dois glitches ao mesmo tempo, mas é muito difícil fazer. Então eu recomendo você entrar com um amigo, e o seu amigo que tá, beleza? E você ficar sozinho lá, porque dois nesse glitch não dá certo, beleza? Principalmente se esse cara quiser fazer o mesmo glitch que você, ou querer fazer a missão, beleza? Então, tenta conversar com ele, reinicia as missões se você quiser aquele kit, eu sei que é meio chato e vai de você, mas essa é a dica que eu dou, vai com um amigo e o seu amigo quita, porque vai ser muito mais fácil pra você, beleza? Então tá, o que que esse glitch consiste? Que você chega, pega a arma que você quer, o palho daquele arsenal, e você vem na lojinha. Aqui você sempre vai começar com 4 mil, e você vai e compra duas torretas, sim, sempre você compra duas torretas sentinelas, e você vai em direção aos bots, aos bots que tem ali, beleza? Então você vai lá, e você vai até os bots, modbo andando bravamente, e chegando lá, você vai e seleciona o botão, que você coloca, né, as suas torretas, né? E por que que esse glitch funciona somente solo? Porque você precisa matar os bots, né? E pra você fazer isso rápido, você simplesmente usa as torretas, né? As torretas são tão muito fortes, elas tão eliminando eles muito rápido, e como você consegue comprar duas, você simplesmente elimina eles o mais rápido possível, beleza? Então é só você ir lá e colocar as duas torretas. Depois que você eliminar todos os bots, né, que a torreta eliminar, você simplesmente vai fazer o básico, sim, a coisa mais de boa, que é o famoso glitch, reinicia a missão. Reiniciando a missão, você vai voltar com o seu 4 mil, você vai voltar do início, você mais uma vez pega a sua arma, e você vai lá e faz tudo de novo. Por que que esse glitch é? Porque você tá na mesma missão, você reiniciou obviamente a missão, mas o XP dos bots, você vai ganhar de novo. Sim, então você é só ir lá, pegar, comprar as torretas, pegar a arma de novo, e correr lá, colocar a torreta, matar os bots, reiniciar a missão, colocar a torreta, matar o bot, pegar a missão, beleza? Então é disso, eu recomendo vocês fazerem isso, é rápido quando você tá solo, e você já pega a manha, se você for rápido, em uns 30 segundos, você já consegue eliminar todos esses bots, e você já reinicia a missão, e passa pra próxima, né? E você faz isso várias e várias e várias vezes, mais ou menos umas duas a três vezes, se você não tiver usando vale de XP, ele vai upar sua arma, beleza? Então faz isso, depois você reinicia a missão, e faz de novo. Em a cada duas a três vezes, a sua arma vai upar, beleza? Se ela não upar, provavelmente é uma arma que tem mais níveis, e é mais difícil, mas tá de boa, porque ela upa muito rápido, e é muito mais rápido você upar, sei lá, uma bazuca aqui, do que você upar no modo normal, beleza? Com a Sniper, eu fiquei mais ou menos aqui, essa gravação meio que bugou, ela tá meio acelerada ou não, mas é o seguinte, com a Sniper, eu mais ou menos fiquei aqui fazendo, esse desafio, esse glitch, e upei mais ou menos cinco níveis dela, em alguns, tipo, sei lá, quinze minutos, eu upei cinco níveis dela, pra quem sabe, o Sniper, upar cinco níveis em quinze minutos, é muita coisa, e daí eu peguei essa SMG, não quer dizer que você não pode atirar neles também, tá? Vocês podem, mas pegando essa SMG, eu fiquei mais ou menos, né, jogando com essa SMG até o nível nove, eu joguei mais ou menos até o nível nove com ela, e eu fiquei aqui por volta, por volta, de, uns, vinte e cinco minutos, tá? Nível nove, em vinte e cinco minutos, é muito rápido, beleza? Então, vão lá, vão de vocês, é isso, esse glitch tá funcionando muito bem, e aqui eu já tava solo, o cara já tinha quitado, e é isso, então, eu espero que vocês tenham gostado desse glitch, porque ele tá ajudando demais, a gente upar todas as nossas armas. Bom galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, caso tenham gostado, não esquece de deixar aquele likezão bravo, se inscrever no canal, caso seja a sua primeira vez aqui, beleza? Pra você não querer perder mais nenhum vídeo de glitch, nem nada, se inscreve no canal, e ativa o sininho, assim, todos os vídeos de glitch, dicas, de um MW2, e de Warzone 2, quando lançar aqui no canal, eu vou trazer, e você vai ver em primeira mão, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço do Guilherme, fiquem todos com Deus, aqui no card, aparecendo playlist de MW2, e é isso, fiquem todos com Deus, valeu, falou, e fui!